bom dia boa tarde boa noite olá pessoal do youtube olá pessoal do meu canal tudo bem com vocês espero que sim aqui é o renato do canal mania game trazendo mais um jogão vai estar lá na tela pra vocês todos os dias vai ter conteúdo novos no canal certo todo tipo de game game variado e você que não é que é novo por aqui carro de paraquedas seja bem vindo prazer meu nome é renato estamos aqui sempre no canal para trazer vários jogos aí e conteúdos novos certo e se inscreve no canal ativa o sino das notificações e vamos lá para a tela do nosso jogo é 3,2,1,1,2,3 lá na tela e vou fazer um negócio é reality minha gente e fu- E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Big Apple, 3am Big Apple, 3am Big Apple, 3am Big Apple, 3am Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tecnodrome, let's kick shop! Wow, yeah. I'm pretty sure why this is so great. Hold on, I'll start here. Cause you're pretty sure I'd get the level to get the level, but can't be good. I'm gonna shoot it, and I'm gonna fall outside. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO TURTLE 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 A CIDADE NO TURTLE